Ontem eu decidi que eu precisava fazer uma base secreta pra esconder tudo que eu tenho de importante e pra me manter seguro, porque tá muito perigoso aqui no servidor da Irmandade. Então eu fui lá e construí uma ilha inteira do zero. E isso foi só a primeira parte desse grande projeto da minha base secreta. E pra hoje eu decidi que eu precisava de mais um mecanismo de segurança. Eu preciso ir pra minha base secreta de algum jeito. E se for pelas ruas, todo mundo do servidor vai me ver. Então eu decidi fazer uma passagem secreta que só abre com os meus próprios olhos. Se você ficou curioso, quer ver como isso funciona, pra onde vai dar passagem secreta, é muito importante que você veja o vídeo até o final. Deixe o gostei e se inscreva no canal. E vale lembrar que se a gente ganhar muito inscrito ainda hoje, eu vou começar urgentemente correndo atrás do projeto de postar dois vídeos por dia de Irmandade, fechou? Agora bora pro vídeo que eu tava andando na rua e o Delecci falou comigo. Foi mais ou menos assim. Quanto é isso aqui? O que foi? Eu não tenho muito amor, mas aliás, oi Delecci, como você tá, cara? Mano, eu tô bem, vai. Quem que tá fazendo essa Varsa aqui na Vila Varsa? É alguém muito suspeito. Quem será que é, né? Mano, eu garanto que não seja o Pedrux, velho. Mano, eu tenho certeza absoluta que não é o Pedrux. Ele é muito inocente pra fazer vários Among Us. A casa dele nem é de Among Us. Ele gosta de Among Us também, né? Ele odeia, né? Mas aí, qual que é a boa deletinho? LG, eu quero te convocar pra fazer parte de um projeto muito grande aqui no servidor. Ah, você quer fazer mais peça de Lego pelo servidor? Não, para de falar da minha peça de Lego. Já acabou a brincadeira. Já assumiu que é uma peça de Lego essa luva aí? Não, é minha marmuda do Homem de Ferro. Enfim, ó, para dar o seguinte, você tá ligado que eu tenho um museu de bloco, né? Uhum, uhum, tô ligado. Eu quero te convocar pra fazer parte disso. E como você tá trabalhando lá no Dend, né? Na sua vila. Sim. Eu quero que você traga pra mim todas as variações de blocos do Dend, escada, slab, bloco de púrpura, tudo. O que você acha? Tá bom, então você vai querer que eu pegue literalmente todos os blocos que são possíveis de conseguir no Dend? É, tudo que tiver no Dend eu quero que você traga pra mim. Tá bom, é, todos os blocos, tipo, um pack ou um de cada, ou como que é? Não, um de cada. Preciso de um bloco de End, uma obsidia que tem lá também, uma escada. Porque tudo isso eu quero levar lá pro museu. E eu acho muito mais legal, tá ligado? Todos os blocos do museu foi feito por, tipo, todo mundo do servidor, sabe? A gente até pode colocar uma plaquinha com o seu nome, tipo, blocos coletados por LGTJ. Tá, só tem um problema. Tem dois blocos que eu não consigo do Dend. O ovo do dragão e a bedrock. Não, a bedrock deixa quieto, acho que não dá pra gente coletar. Na verdade, dá pra nós fazer um lugarzinho lá embaixo depois. O ovo do dragão eu tenho porque... Não conta pra ninguém não, mas eu dupliquei o ovo do dragão e o original tá comigo lá no museu. Eu dei um falsificado pro apu. Sério? Ah, me dá um duplicado depois também então, pô. Tem um... Ah, beleza, gente, duplica lá. Só que o original é meu, o original é do museu. Não, 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 sem problemas, tá bom? Então, Dorati, eu vou pegar e depois eu te entrego, pode ser? Tá, só que você tem que me falar quantos que é o preço. Vai ser de graça? O ovo do dragão. Ah, o ovo do dragão? Beleza, então... Ah, tá mais do que ótimo pra mim. Tá, não precisa, não tem prazos de entrega. A hora que você terminar, só vem falar comigo e é isso aí, beleza? Tá bom, mas a única coisa que eu quero é que na hora que você for duplicar o ovo do dragão, você duplica na minha frente. Tá, mas e se nós embaralhar e o original se perder? Não, não, eu fico à distância, você faz, eu fico de longe olhando. Tá bom, tá bom, eu vou chamar você então pra nós duplicar, beleza? Tá bom, fechou, amigo. Tchau. Valeu. Desce, desce, espera, 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 eu também tenho uma coisa pra falar. Eu também tenho uma coisa pra falar. O que foi? Seguinte, é... Você percebeu que tá tendo muito roubo e tudo mais do servidor, não é? Sim, inclusive o Knight, ele pegou 12 lá também emprestado e sumiu o camisão. Ué, é estranho, o Knight não é de fazer isso, mas de qualquer forma. Ah, não, então faz sentido. Mas ó, seguinte, todo mundo tem uma base secreta, tem alguma coisinha assim, blá, 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 pra esconder, não é? Isso. Eu fiz o seguinte, então, eu pensei, mano, você me conhece, desde a Irmandade 1, eu já fazia base e cofre secreto, porque eu sempre amei isso, correto? Aham. Eu tenho a seguinte proposta, delete, eu, LGTJ, estou fazendo uma base 100% secreta, que eu acredito que não exista nenhuma forma de você conseguir achar ela. Se você achar minha base secreta, eu vou te dar 500 reais. A única regra é... Sim, sim, de verdade. A única regra é o seguinte, não pode usar a conta câmera pra nada, você só pode usar o delete, esse delete aí. Então você pode, sei lá, me seguir, você pode procurar pelo mapa, pode fazer o que quiser. Boa sorte. Cara, eu gostei da ideia, velho. Eu vou tentar achar essa base aí. É quem estão de verdade, hein? Boa sorte. Tá, eu vou atrás, LGTJ, você tá ligado que eu não desfaço, velho. Não, 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 pode, pode fazer o que você achar melhor pra conseguir, pode, tchau. Vou atrás dos quentão, velho, você perdeu o quentão. Bom, já que a gente vai fazer esse favorzinho pro nosso amigo do delete, eu tô pensando em dar início nele agora, na real. Eu acho que é uma coisa bem legal e bem fácil de se fazer, então vamos fazer, por que não? Eu aproveito que eu já tenho que ir pro Dendy, porque a minha light tá quase quebrando, então eu já reparo ela. E bom, gente, antes de reparar a nossa light aqui no Dendy, eu vi na internet que se eu jogar o frasco d'água nessa pilha de Enderman, todos eles vão morrer. A questão é, eles vão tropar, eles vão realmente morrer e isso vai reparar a minha light? Vamos testar. Oh, 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 oh. Não funcionou, não funcionou. Isso foi arrependimento instantâneo da minha parte. Arrependo nem nada, eu sou brasileiro. É, foi. Não funcionou tão bem. Ah, reparo assim, na real. Tipo, não foi a coisa mais incrível do mundo, mas funcionou bem, eu vou ser sincero que funcionou bem. Agora é o seguinte, já que a gente vai ter que pegar todos os blocos do The End pro direitinho Vamos atrás de uma End Seat, porque isso vai poupar um tempo do caramba Então vamos entrar aqui nesse portal e vamos ver se a gente achar algo Ó, tem aqueles blocos ali também, né? Eles eu não lembrava que existia Esse bloco aqui só dropa se bater nele, né? Pra dropar assim E essa fruta do couro aqui, dá pra esquentar ela e fazer um bloco, se eu não me engano Mas isso a gente testa depois Vamos atrás de uma End Seat agora Beleza, estamos aqui na End Seat Infelizmente ela não tem barco pra pegar eletro, mas tá ótimo Ó, vamos começar pegando a escada do bloco de púrpura Esse pilar aqui Essa tochinha aqui, esse banner aqui é legal pegar também Isso daqui Vidro roxo Essa slab aqui é diferente também Eu não preciso levar muito de todos os blocos, eu preciso levar algumas Eu trouxe arco, mas não trouxe flecha Ó, fiz uma conquista Mas enfim, eu acho que aqui dentro de Seat já foi todos os blocos que tinha pra ser Agora só bloco pra pegar bastante pedra do fim pra poder fazer todas as variações mesmo Na real eu vou ter que pegar um pouquinho mais de bloco de púrpura É que na real assim, pra pensar o End não tem tantos blocos Enfim, acho que já deu, vamos pra casa Tá, vou separar todos os blocos de um baú aqui e vamos ver no que dá Tá bom, eu dei uma bela organizada e olhada aqui e eu acho que eu consegui tudo Tive que pegar uma lágrima de ghast pra fazer um cristal do End Mas é o seguinte, temos aqui, cabeça de dragão, aquela moldura que fica eletra Um suporte de poções, tudo isso tem naquele barco lá do End City Temos a fruta do couro, o bloco, a flor do fruta do couro Lâmpada do End, aquele banner, todas as variações de pedra do fim Todas as variações de púrpura, aquela escadinha de madeira que tem Baú, aquele vidro, o baú do fim Temos aqui um obsidian e um cristal do End Aquele que fica nas torres do Enderman A única coisa que não tem do End ali é um shulker Só que eu não vou dar uma shulker box pro Delete, é mó item caro e ele tem já Então com isso, eu acho que foi tudo Eu não vou entregar pra ele hoje, então se faltou alguma coisa Vocês podem comentar aí, tá bom? Seguindo agora pra nossa passagem secreta Eu tava pensando muitas coisas sobre ela Eu tenho várias ideias legais A minha primeira ideia é como fazer esse sensor ótico Que basicamente ele vai ter um visorzinho Que quando eu olhar pra ele, vai abrir a passagem secreta Pra fazer isso, eu tava precisando de usar ferro e redstone E por falar nisso, mano, pra quem não tá ligado Eu adoro mexer com passagem secreta Por exemplo, eu tenho essa passagem secreta que abriu aqui Que guarda o meu primeiro diamante que eu peguei na série Eu também tenho essa aqui atrás do quadro Mas ela não é tão secreta que vai pra minha farm de XP E eu tenho uma que não é tão conhecida aí no servidor Que é mais ou menos um botão que tá aqui Que quando você aperta ele, abre uma passagem aqui Que vai até a altura da bedrock Mas agora o que eu realmente preciso mesmo Vai ser barras de ferro E ó, alguém veio usar minha farm Porque não tem muito ferro aqui Ah não, alguém usou minha farm mesmo Olha que legal Alguém fez um baú pra guardar todos os blocos de ferro E um sistema pra colocar todas as flores aqui Pra virarem farinha de osso Que da hora Mas o que eu vou precisar são literalmente um balde e uma porta de ferro Na real, talvez eu nem chegue a usar a porta de ferro Vamos começar pelo balde mesmo Que ele vai ser a parte mais importante O que eu preciso é ir até um oceano Se eu não me engano, aqui pra trás da Vila Varzea 2 tem um Ó, a gente vai ter que passar pela nossa corrida de cavalos Muito linda por sinal, adoro ela E logo aqui atrás a gente vai ter um oceano Chegando no oceano, que é uma coisa bem comum pra todos os nossos Minecraft A gente precisa achar um bioma claro Assim como esse Agora a gente só precisa nadar um pouco aqui E ter sorte Peraí, isso aqui é impressão minha ou isso aqui é o Nemo? Mano, eu não vim buscar o Nemo Mas eu vou É o peixe palhaço Mano, qual é a chance de eu conseguir um Nemo? Tá, vamos voltar pra casa pra guardar esse Nemo Eu não precisava dele Mas, cara, é o Nemo Eu vou fazer um aquário pra ele Que da hora Quem já assistiu o Nemo? Nossa, eu tô muito feliz, sério Olha, o peixinho é diferente Ai, que bonitinho ele Eu vou precisar de um peixe específico Que só nasce nesse tipo aqui de oceano E não, não é esse peixe amarelo É esse pequenininho aqui Mas eu preciso dele na forma grande Então, amigo, cresce Obrigado Vem cá, Baiacu Boa Tá, agora que a gente tem um balde com Baiacu nas mãos A gente pode ir pra casa Pra começar a fazer a nossa patina secreta Por falar nisso Eu vou ver se ainda hoje Eu arrumo aqui a fábrica do Pop Playtime Fechou, galera? Agora, com o balde de Baiacu em mãos A gente pode começar o nosso projeto Mas antes Eu só queria mostrar uma funcionalidade do Baiacu Que alguns de vocês não conhecem Eu vou colocar ele bem aqui nesse bloco Que é fácil de colocar de volta Como vocês podem ver O Baiacu é um peixe bem pequenininho Mas quando alguém chega perto dele Ele cresce e fica gigantesco assim E quando sai Ele diminui uma vez E duas vezes Ele não cresce só visualmente Ele cresce realmente Ele espante o corpo dele E a gente vai usar disso Pra fazer uma super passagem secreta Agora deixa eu pegar uma série de stones aqui E vamos preparar tudo Tá, eu separei os itens de redstone Eu acho que vou utilizar tudo isso daqui O único problema É que eu vou ter que dar uma tampada Aqui na parte de trás da minha casa Depois pra não gerar suspeitas Mas tá de boa isso, né? Primeiro passo É você colocar uma cerca aqui Com um balde com Baiacu E uma placa de pressão E tampar aqui Como vocês podem ver Não tem nenhum barulho rolando Quando eu chegar aqui bem perto E encostar aqui O Baiacu vai crescer E vai ativar a pressure plate E quando eu sair de perto Vai desligar a pressure plate A partir daí Nós vamos fazer nosso sistema de redstone Au! Calma aí, amigão Aqui a gente bota uma redstone Que vai ter um observador Que vai ter uma tocha de redstone Ou eu posso simplesmente encurtar assim Tá, e com esse sistema de redstone O Baiacu está aqui O pistão está ativado E ele vai fazer toda essa troca de redstone equivalente Vamos fazer o teste na prática Só pra ver no que dá E depois eu tenho que amuflar tudo isso daqui Tá, como vocês podem ver Tá tudo normal Tá fechado Se eu encosto meu olho aqui E miro pra trás Abri uma passadinha secreta E se eu vou pra longe, por exemplo Ela fecha Agora a questão é Eu posso fazer essa passadinha secreta Que isso ativa com meu olho Em qualquer lugar Então, vamos melhorar isso ainda mais Vamos começar por esse laboratório Que o Pedrux havia feito muito tempo atrás Tinha até um portalzão aqui Mas agora não tem nada Vamos tampar toda essa área aqui Pra ela se tornar inutilizável E ninguém nunca suspeitar daqui Tá bom E eu fiz algumas coisas interessantes A primeira parte É que eu tampei aquele laboratório Não tem muito o que mostrar Eu só tampei ele E a segunda É que eu comecei a tampar Essa parte da montanha aqui Olha, pra ficar mais natural E não mostrar nada Eu vou espalhar a grama por cima Mas daqui a pouco Outra coisa que eu fiz Foi mudando a nossa passadinha secreta De pra cá Que era muito perto E alguém podia ativar Pra aqui Que ninguém nunca vai mexer Daí a gente costa aqui E ativa aqui ainda Mudei a cena de redstone também pra cá Ficou bem mais compacto e menor Agora eu quero tampar Essa parte aqui Vou até tirar essa lanterna aqui Quero fazer assim, olha Ó, algo mais ou menos assim Tá ficando bem mais disfarçado, né Eu vou espalhar as gramas Calma aí Mas tá ficando bom Tá ficando bom Daí basicamente Eu só venho aqui, ó Tampo E vai tá pronto Ó, por exemplo Eu vou mover esse baia com um bloco pro lado Mas como eu tampei todo o laboratório Agora a gente tem uma área secreta Pra poder fazer os caminhos Pra nossa nova base Então, agora oficial A nossa passagem secreta De sensor ótico Tá funcionando, mano E eu acho que ninguém vai saber disso Até porque Essa é a parte mais longe da minha casa Tipo, no máximo Uma pessoa passa A pessoa, não Ninguém nunca passa aqui Todo mundo passa do outro lado Vai funcionar perfeito Caraca, eu tô muito feliz Então, eu vou dar esses últimos retoques Aqui em off E agora eu posso deixar claro A nossa passagem de sensor ótico Está pronta E a gente pode cada vez mais Ir atrás Da proteção da nossa base super secreta Enfim, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostaram, deixe de gostei Comentem aí O que mais vocês querem ver A nossa base secreta E se vocês querem ver A construção dela o quanto antes Enfim, esse foi o vídeo É nóis, falou e... Aba